Olá! Hoje a nossa historinha é sobre o ovo fujão. E agora, minha gente, uma história eu vou contar Uma história bem bonita, sei que todos vão gostar Trê-lê-lê, trá-lá-lá, trê-lê-lê-lá-lá-lá Na fazenda, um novo dia ia nascendo e com bastante sol. Logo cedo, a galinha, ao ver seu ninho vazio, gritou bastante assustada Socorro! Socorro! Meu ovo sumiu! Então, a galinha foi perguntar aos animais da fazenda se eles tinham listo o ovo no dela. Primeiro, ela foi perguntar à vaca Vaca, vaquinha, você viu o meu ovinho? E a vaca respondeu Muuu! Muuu! Que nada! Então, a galinha agora foi perguntar ao pato Pato, patinho, você viu o meu ovinho? E o pato respondeu Quaque, quaque Não vi, não! Então, agora a galinha foi perguntar ao cachorro Cachorro, cachorrinho, você viu o meu ovinho? E o cachorro respondeu Muuu! Muuu! Não vi, não! E agora a galinha foi perguntar ao porquinho Porco, porquinho, você viu o meu ovinho? E o porco respondeu Oi! 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 Não, não vi Espera! O que é aquilo ocorrendo no milharal? É o ovo! É o ovo! Pega! Pega! De repente, creque! Creque! Piu! 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 Vejam só o que surgiu É um pintinho novo Viva o ovo! Viva o ovo! E agora, minha gente Que a história terminou Batam palmas, bem contente Bata palmas, quem gostou Trelilu, tlalá lá Trelilu, tlalá lá lá Trelilu, tlalá lá 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 Obrigado.